Ah, mano, que bom te ver, você nem sabe. Fala rapidinho antes que ele volte, isso aí não foi tombo coisa nenhuma. Claro que não, você não imagina, eu tô tremendo até agora. A Bruna me atropelou. Que? Eu tava voltando do sítio, a pé. Enfim, tem mil detalhes nessa história, mas ouvi só. Ela me fez parar no meio do caminho, nós tivemos uma discussão terrível. Quando eu pensei que ela tinha ido embora. Essa mulher é muito louca, manécoa, eu podia ter me matado. Madalena, é uma criminosa, é uma criminosa isso sim. Essa mulher não pode ficar solta, tem que denunciar ela pra polícia. Polícia, manécoa, eu não posso. A gente tem que denunciar ela pra alguém, pro Álvaro, pro Dr. X, sei lá, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não vai fazer nada. Imagina, se alguém sabe disso, vai ser um escândalo, vai, vai. Vai ter polícia, vai ter processo, imprensa. Você esqueceu por que eu tô aqui? Se essa notícia sair em algum jornal, o Danilo descobre que eu tô aqui e manda os capangas atrás de mim. E aí? Você vai ficar à mercê dessa mulher? Ela pode tentar de novo, e aí? Ela deixou muito claro que ela é jogadora, só que o que ela teme não vai acontecer nunca. O que ela teme? Tá morrendo de ciúme do Álvaro, do pai e dos meninos. Só que você sabe que eu não posso ter ninguém. Nem sonho, manéco, nem sonho. Mas tem sonhado muito, né? Pronto. Aqui está. Vai sentir logo o efeito. Ai, ai. Obrigada. Muita gentileza sua. O melhor que tem a fazer é repousar. Mais tarde conversaremos. Bom, o senhor Dionísio e a dona Madalena não estão em condições de nos contar nada. Claro, claro. Eu espero que a senhora melhore, dona Madalena. Só mais uma coisinha. Meu neto Lafayette, como está? Ai, ele está bem. O médico esteve lá, diagnosticou uma pneumonia, ele estava um pouco resfriado já. Pneumonia? Mas isso é muito grave, como é que não me disse nada? Ele já foi internado? Não, não há necessidade. Ele já está medicado e o doutor Álvaro está tratando dele. Doutor Álvaro para os bichos dele. O Álvaro é um veterinário. Como é que ele se atreve a cuidar do meu neto? Ainda mais aquele sítio sem recursos nenhum. O menino precisa de um tratamento adequado. Mas são os irresponsáveis. Ele e aquele Pepe. Foi engraçado, não foi, vô? A Bronte saiu soltando fogo pelas ventas. Acho que ela nunca mais vai voltar. Você pensa que vai ficar fácil assim, é? Olha o que eu te digo, hein? Se prepara que vem uma bronca daquela do teu pai, hein? Ah, vô, mas bem que você deu risada também. Ah, é claro, não era pra viver. Vô, olha lá. O que o vovô Xixi está fazendo aqui, fã? Coisa boa não deve ser, ah? Desde que sua mãe morreu, nunca mais o velho Xixi pôs os pés aqui no sítio, é? Como diz o Fafá? Perigo, perigo, a neta vermelha vai entrar em ação. Perigo, perigo. Toxistas, mas que surpresa. Vem delongas, Álvaro. Vim buscar meu neto. Vou levar a Lafayette pro hospital. Só se passar por cima do meu cadáver, viu? Vim! Vim. Vim! Vim. Tchau, tchau.